A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui para mais um game House of Flippers Desculpem lá de eu estar um bocadinho ausente com este jogo mas isto às vezes não é fácil Bem Vamos cá continuar o nosso jogo House of Flippers Este é o homem de reparações E vamos lá Uhum Outdoor Ou é W parto É sem se entrar Já parto Muito bem Abre Isso Vamos ver a minha casa Cortei a minha casa Olha o meu figurino Espetáculo Espetáculo Este é o maior armário da cozinha As portinhas Que tal? Mesita Uma área condicionada Buscar para uma portinha Fechar a porta onde está a minha banha Fechar a porta onde está a minha banha E vamos ver o que é que está para aqui Vamos ver aqui no mar Olha Ah não sei o que é que tu queres pá Hummm Isto está em inglês Eu digo em inglês não percebo um cu A gente aceita A gente aceita Vamos lá Que a gente tem que agarrar Ihhh Temos que almojar isto tudo Vamos lá Ora vamos que é pá Uhum Puxa a porta Home Saber Hummm Ops Monta Hummm É uma casa bonitão por acaso Por acaso Por acaso Só por acaso Só por acaso Ué temos que pôr aqui um Vamos comprar aqui um cozinho para pôr aqui Ué Acho que é O outro que parou lá é Isto O outro que parou lá é Isto E outro para aqui Ah Homem Jonas Vai Temos que pôr aqui um cozinho para pôr isto O outro que parou lá é O outro que parou nara é Temos que pôr aqui um Não, não, isso não está caro, jovem. É louco, aqui. É, Diodoro. Aqui. É isso. Vamos. Vai ver. Está bem, está bem. Oh, que confusão. Oh, que confusão. Fiquei. Opa, tá bem, como é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é que é o que é? Amém. Amém. Isso. 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 Ah. O que é que diz? Sou especialista a montar esta porra. Hahahaha. Naquela abrangência. O que é? Ah. Exatamente. Exatamente. Esqueçam de dar o like. O likezinho aí pessoal. Bem. Bedroom já está. Outro room. Vamos lá ver outro room. Parece fácil ou não é fácil? Parece. Bem. Outro room. Será que é este room ou é este? Está aqui tanto o outro room. É aqui. Pit kitchen também precisa de um radiator aqui não é? Uhum. Estamos a comprar um radiator. Vamos já comprar um radiator. Mais um. Mais um radiator. Um. 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 Deve securities a desprender para grande tak besoris. Uhum. 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 Leva para casa. olha que está ali que não lá vai exatamente é exatamente agora vamos que vamos esse aqui vou testar vou testar vou testar ai está a funcionar ai 10 maravilhas world modificado que é isso ai 24 o que é que eu quero modificado hum o rolo modificado é o que pa é 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 o o e o o o vou botar aqui os profusitos a gente já está três, quatro, para o outro um todo para o outro outro aqui vou comprar o outro para outro só não esqueçam da marca o 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 plants white, white, blue, here they are, white, blue, blue, hush, giant white, here they are, the plant is installed, oh Aquí's a plant soit, mud It's true, Um e dois, 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 ah, boas, a pintar de pôr. Ok. Tchau. Vamos lá. Para, para, para. Um. Uma. Acho. Pessoas que metem com. Hã? Fica bonito. Fica bonito. Não está a ficar bonito. Hã? Esse foi da peça que acaba nas partes. Um. 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 Hum? É tudo. É tudo. Sempre que lhe engano, sempre que lhe engano. Então. Desisto mais ou menos. Está bem. Sim, mas depois não te queres coxar. Depois não te queres. Está bem? Depois não te queres. Está bem pronto. Já está. Eu não vou de tal detergente nenhum. Vá. Estou. Eu não sou surdo. Está bem pronto. Isso é para mim uma coisa. Não se pode estar a fazer nada. Isto não é muito higiênico. Sim. Só dê um like. Trabalho está a trabalho. Pensou que manda a trabalho pintar na casa. Aham. Faz muito trabalho, Jumitor. Muito trabalho. É muito trabalho, muito. Deixa pintar aqui. Já são chatos, pá. Ah, está quase bom, quase. Falta quase. Aham. Aham. E agora na parte. Aham. Aqui está, vai. Aham. 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 E aí. Uhum. Uhum. Está vendo? Vamos com a asa. Matou o aso Matou o aso Dois 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 Int�� Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso?